Por favor, cancela a música que ia tocar Eu vou tentar esquecer a que tocou Toda música que tocou até agora Me conduz a vida outrora e faz lembrar o meu amor Enche o copo que tem marcas de batom Com a bebida mais forte que tiver Reserve a mesa no canto mais escurinho Hoje vou beber sozinho porque perdi minha mulher Esse copo que tem marcas de batom É a lembrança de um quarto de motel Nessa noite no colorido das luzes Ela me levou às nuvens e fez parada no céu Com um brinde o sonho se desfazia Só não queria que ela fosse tão cruel Era a noite da nossa despedida Ela levou minha vida em nossa lua de mel Me lembra a última vez que eu vim aqui Ela em meus braços bailamos todo salão Me lembra as valsas e boleros que pedia E a orquestra atendia sempre com muita emoção O presente era de todos que estavam ali Quando ela se levantava pra dançar Eu também fui personagem nessa trama Eu quem conduzia a dama Vendo a orquestra delirar Esse copo que tem marcas de batom É a lembrança de um quarto de motel Nessa noite no colorido das luzes Ela me levou às nuvens e fez parada no céu Com um brinde o sonho se desfazia Só não queria que ela fosse tão cruel Era a noite da nossa despedida Ela levou minha vida em nossa lua de mel Ela levou minha vida em nossa lua de mel